A leitura é uma introdução à vida do espírito, poliedro, dinâmica, estrutura e processo. Se é verdade que a leitura não constitui a vida do espírito, porque ela se situa no seu limiar. Meu nome é Silvio Rosa Filho, eu sou professor de filosofia na Universidade Federal de São Paulo e fui convidado pela revista Cult a assinar a coluna Livros, Filosofia e Humanidades. Na coluna de maio de 2017, o meu primeiro texto se chama Entre Governados e Ingovernáveis. Eu proponho uma releitura do ensaio de Anselm Yapp, intitulado Violência, mas para quê? Esse ensaio de Yapp é muito interessante. Ele apresenta as múltiplas facetas da violência contemporânea e se pergunta por formas inteligentes de oposição ao capitalismo como sistema global. O meu segundo texto se chama Rousseau a Passeio. É uma indicação de leitura e a expressão de um desejo. Desejo de que essa obra de Rousseau, Os Devaneios e Um Caminhado Solitário, seja retraduzida no Brasil. Rousseau levou quase dez anos para chegar à forma desse livro. Mas ele percebeu, para dizer o que ele tinha a dizer, ele precisava elaborar. E elaborou uma forma inteiramente nova, livre. Um cuidado da forma que eu chamei forma de vaneio. Eu preferi passar a palavra ao próprio Rousseau. As anotações que ele fazia de um modo bastante curioso. Anotações em cartas de baralho. A Passeio, Rousseau tomava nota de imagens, fazia o registro de pensamentos, ideias. Em casa, ele dispunha as cartas numa espécie de jogo de composição. E nesses jogos de composição, o pensador divaga a vontade. De modo que hoje, à espera de uma nova tradução dessa pequena obra-prima, que são os devaneios de um Caminhado Solitário, o leitor interessado pode imaginar e pensar o trabalho da escrita e o trabalho do pensamento. As sementes de uma nova forma de prosa crítica e endereçada a um leitor ainda por vir. Um leitor futuro que os textos de Rousseau, justamente, cuidaram de formar desde a primeira de suas obras até a última.